Aqui nós estamos juntos, vendo a partir de ângulos diferentes, a verdade do autoconhecimento. Me refiro à vivência direta do significado da compreensão clara, vivencial desse natural estado de ser. Onde aquilo que é a realidade de Deus se revela. Então, com essa aproximação do autoconhecimento, me refiro ao autoconhecimento supremo, a ciência do autoconhecimento na prática, é isso que revela esta verdade, a verdade do seu ser, a verdade sobre cada um de nós. O ser humano, ele passa uma vida inteira envolvido com os seus desejos, seus medos, suas razões, suas intenções, suas motivações. E o que há por detrás de tudo isso? Um padrão de comportamento puramente egocêntrico. Então, fica muito simples ter uma compreensão de que, enquanto esse padrão se repete, a condição psicológica em cada um de nós, ela se mantém a mesma. Quando isso ocorre, não há esse encontro com aquilo que estamos buscando, com aquilo que estamos procurando. Até porque não sabemos bem o que é que estamos procurando na vida. Há um impulso dentro de cada um de nós pela procura da felicidade, para termos um encontro com a felicidade, embora não saibamos o significado real disso. A representação intelectual, mental que temos disso, é de realizações materiais. É por isso que nós precisamos da importância do autoconhecimento. Uma aproximação da vida, de forma real, de forma verdadeira, revela aquilo que está além daquilo que a mente conhece e procura, dentro dessa busca dela. Então, nós precisamos ter sempre uma aproximação muito clara a respeito da verdade sobre nós mesmos, nesse momento. A compreensão de quem somos nesse instante revela a ilusão de uma identidade presente. O conhecimento desta verdade que é a ciência dessa ilusão traz o descarte para esta condição psicológica de ser alguém, de ser esta pessoa. A pessoa é esse sentimento de ser dentro da vida, do viver, da experiência, alguém. Alguém que pensa, alguém que sente, alguém que faz. Alguém que pode se livrar do que lhe faz sofrer. Alguém que pode alcançar o que pode lhe dar satisfação, preenchimento, gratificação, realização. Tudo isso é visto nesta compreensão da verdade sobre aquilo que nós somos nesse instante. assim, a importância do autoconhecimento é algo fundamental para cada um de nós. Então, esse é o nosso empenho dentro desses encontros. E a primeira aproximação disso deve ser naturalmente a aproximação da verdade de como internalizamos as experiências, como percebemos internamente aquilo que acontece a cada um de nós. Essa representação interna que fazemos desse momento. Acompanhe isso com muita clareza aqui, nesse instante. coloquem o coração para essa compreensão clara do que vamos colocar nesse instante, nesse momento. O seu modo de observar o que acontece invariavelmente é sempre a partir de uma representação interna de como você particularmente vê o mundo. vê as situações, os acontecimentos, os eventos da vida e também naturalmente as pessoas com quem você se relaciona. A coisa é bastante complexa porque tudo isso vemos reparem a partir da forma como nós também nos vemos. não ter uma compreensão de quem somos nesse instante, ter apenas uma imagem sobre aquilo que nós somos, porque é isso que temos de nós mesmos, uma imagem sobre quem nós somos. Quando temos uma imagem sobre o que nós somos, o nosso contato com tudo isso é completamente falseado. Então, nós não temos uma visão da realidade desse instante, desse momento. não há em nossa vida a verdade, a sabedoria, a compreensão, essa naturalidade de ser, simplesmente ser. veja o que estamos trabalhando aqui com você, a ideia de ser alguém, estamos dizendo para você, observe, tome ciência disso, compreenda diretamente isso, e você irá perceber essa ideia de ser alguém é só uma imagem que você faz sobre quem você é, que falsifica completamente a experiência. Então, vamos com calma ver isso. Por toda a nossa vida, por todos esses anos, 40, 50 anos, 30, 20 e poucos anos, a idade que você tem, então, toda essa vida sua, toda essa vida de cada um de nós, por todos esses anos, a forma como nos aproximamos, como temos nos aproximado da experiência, é sempre a partir já de uma imagem que fazemos sobre quem nós somos, e como esse contato com a experiência é vista a partir desse experimentador. Então, nós trazemos esse experimentador que é essa imagem que nós fazemos sobre quem nós somos. No contato com a experiência, nós adquirimos mais experiência, e essa experiência é aquilo que guardamos dentro de cada um de nós, nesse formato de lembrança, de memória, do que aquele momento representou para esse experimentador. Então, nós guardamos isso. Assim, reparem, nós estamos sempre entrando em contato com um momento novo, já com essa base de uma experiência passada. Então, a forma como cada um de nós passamos por experiências é sempre a partir do crivo, da forma, do modelo já prefixado em nós, desse experimentador, desta imagem que fazemos sobre quem nós somos, dentro daquele contexto. O momento é novo, mas o experimentador é algo que vem do passado. O quadro, a situação é nova, mas aquele que vem e entra em contato com essa experiência é esta autoimagem, que está abalizada no experimentador. Assim, todo o contato que temos com a vida, com as situações, as circunstâncias, as pessoas, os acontecimentos, os eventos, todos estão sendo experimentados a partir desta ótica que é o mim, o eu, esta autoimagem, esse experimentador, esse alguém. Então, o sentido de ser alguém na vida é o sentido de ser um experimentador dentro da experiência. E esse experimentador é esse elemento que vem do passado. há uma separação entre aquilo que está aqui presente acontecendo e esse que está nessa experiência. Então, reparem como isso é bastante delicado, ter uma compreensão direta de que o seu contato com ele, com ela, com esta ou aquela circunstância, é um contato que já vem com um modelo prefixado do passado, neste centro, que é o ego. Então, naturalmente, nós temos o conflito, nós temos a contradição, nós temos o problema. Não conhecemos nesse momento o novo porque todo o contato que temos com esse momento não é o contato da ciência daquilo que está aqui, exatamente como isso é. O significado real disso, estamos tendo um contato a partir desse fundo, deste padrão, desse modelo de reconhecimento que vem do passado. O nosso trabalho juntos aqui está em constatar a verdade da vida acontecendo nesse momento, sem esse passado, sem esse fundo, esse fundo é o experimentador, é a auto-imagem, é o eu, é o ego. O que estamos dizendo para você nesses encontros é que não há como realizar aquilo que estamos procurando sem tomar ciência da verdade sobre isso. E o que é que estamos procurando? O que estamos procurando é exatamente a vida acontecendo nesse instante, sem esse mim, o eu, o ego, esse experimentador, essa auto-imagem. Assim, uma aproximação nova se torna possível, a aproximação da vida como ela é, sem essa desfiguração que o pensamento em nós sustenta. Então, notem isso, vamos nos aproximar disso aqui. A forma como representamos o que acontece como estamos dando significado, importância, valor, reconhecimento, aceitação, rejeição, tudo isso parte desse fundo que vem do passado. é o modo como psicologicamente esse sentido do eu assume esse momento. Então, esse instante, aquilo, tudo que ele representa, tudo isso que ele significa, não faz o menor sentido para esse centro, para esse eu, porque ele o vê como deseja, ele tem expectativas, alvos, propósitos, objetivos. Então, esse padrão de comportamento em nós, nesse momento, é autocentrado, centrado no eu, no ego. Então, nossas ações são centradas nesse padrão que separa, divide, altera, colore a experiência, há uma exigência desse ego. Reparem que tudo isso lhe afasta exatamente daquilo que, na realidade, todo ser humano está à procura. todo ser humano está, na verdade, à procura de uma completude de ser. Temos confundido essa busca real pela verdade dessa completude de ser por uma busca de satisfações, de realizações, de objetivos diversos. Isso ocorre em razão desse fundo que trazemos, desse condicionamento interno que trazemos para esse momento. O contato com a realidade do seu ser, o contato com a realidade divina é o contato com esse momento sem esse elemento que é o eu, o me, o ego. Nessa intenção de mudar, de alterar, de ajustar, de fazer com que esse momento represente para ele, para esse centro egocêntrico, alguma coisa que possa completá-lo. Estamos descobrindo na verdade do autoconhecimento e por que autoconhecimento supremo? Porque não se trata de uma ferramenta ou de um mecanismo que dele fazemos uso para realizar propósitos egocêntricos, que é exatamente o que fazemos nesta psicológica interna confusão em que nós nos encontramos nesta relação com esse instante, com esse momento presente, como foi colocado agora há pouco, com base, com princípio, nesse fundo psicológico, que é o eu, o ego, esta autoimagem, esse experimentador, precisamos descobrir algo além disso, além desta condição, e é isso que estamos propondo aqui para você. a verdade de Deus, esta coisa indescritível, inominável, se revela quando há esta verdade do autoconhecimento. A aproximação real do autoconhecimento é o fim desse sentido de um eu presente, que é esse centro ilusório, que se separa do momento presente, que se separa da experiência, para ser esse experimentador, que está sempre acrescentando a esse momento algo dele que vem do passado e extraindo algo desse momento para ele e assim mantendo sua continuidade. dentro de uma ilusão. A forma real de nos aproximarmos da realidade de Deus, da realidade daquilo que é inominável. Nós temos diversos nomes para aquilo que está fora do conhecido, para aquilo que está fora do tempo, que está sempre colocando aqui para você em palavras aquilo que está além naturalmente das palavras. Então, é preciso sempre ter uma aproximação bem cuidadosa a respeito de tudo isso. aqui o nosso propósito é a eliminação desse movimento que é o movimento do eu que se mostra nesse momento como sendo o experimentador disso que aqui está, se vendo como uma entidade separada e naturalmente interpretando, traduzindo, avaliando, julgando a experiência de acordo com seus desejos, de acordo com seus medos, com a sua intenção de fugir do que lhe desagrada, de encontrar mais satisfação e preenchimento naquilo que lhe dá prazer. Tudo isso desaparece quando há esta verdade da revelação do seu ser real, desta realidade divina que está fora da mente egóica, que está fora desse modelo. Nossos encontros online ocorrem aqui nos finais de semana. Nesses encontros nós estamos aprofundando isso através de perguntas respostas é algo com certeza bem maior que um vídeo, algo presente nesses encontros que nós não temos naturalmente dentro de um vídeo. Então, quero deixar aqui um convite para você. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do grupo do WhatsApp para participar desses encontros online. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Fica aqui esse convite para você, se isso é o que faz sentido para você. Aproveita e já deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? Já se inscreve no canal e deixe o seu like para a gente se ver. Então, autoconhecimento não requer esforço, não requer uma prática, não requer um exercício. A única coisa presente no autoconhecimento que se faz necessário é essa atenção plena.